da sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença, posicione a digital no leitor, observe se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu suspendo a reunião por alguns minutos para entendimento. Proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 13, em segundo turno, de autoria do deputado Arles Santiago e outros, que altera o artigo 160A da Constituição do Estado. A presidência, designa como relator o deputado Adriano Alvarenga, indaga se ele está em condições de emitir seu parecer. Estou sim, presidente. Por favor, então, proceda à leitura do seu parecer. Parecer para o segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 13, barra de 2023. Comissão de proposta de emenda à Constituição nº 13, de 2023. Relatório. De autoria do deputado Arles Santiago e outros, a proposta de análise altera o artigo 160A da Constituição do Estado. Aprovada em primeiro turno na fonte de substituir nº 1, a proposição retorna a esta comissão com a finalidade de receber o parecer para o segundo turno, nos termos dos artigos 201 do 3º do Regimento Interno. Segue a anexa e a redação do vencido, que integra a este parecer. Fundamentação. A proposição e análise tem por objetivo acrescentar o parágrafo cedo ao artigo 160A da Constituição Estadual, ou referir o dispositivo que permite o reparo de recursos por meio de transparência especial, diretamente aos hospitais de sinantrófono e nas outras casas, que atua de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Bem como Associações de Pais e Amigos Excepcionais da Paz, Asivos, Vida e Vicentinas, desses que possuem certificado de entidade, Beneficientes e Assistência Social, Servas, conforme o texto apresentado, a transferência de recursos era permitida em ano de eleição. Amplamente debatida no primeiro turno, a proposição foi aprovada em plenário na fonte de substituir nº 2, apresentada por esta comissão. No custo da tramitação da proposta, lê a aluna em a nota jurídica nº 6.384, de 23 de 10 de 2023, por meio da qual a Advocacia Geral do Estado, assim se possuona. 20ª conclusão. Ratifica-se a opinião jurídica no sentido de que a legislação federal, em especial as normas eleitorais, contempla a possibilidade de realização de transferência de recursos em ano eleitoral às entidades filantrópicas que atuam no SUS em caráter complementar, pois não se enquadram no óbice do artigo nº 73. 6ª A da Lei Federal nº 9.554, barra 1997, que permite a julgar a contrapartida exigida das entidades beneficiárias e dos requisitos para que sua certificação, como entidade beneficiente na área da saúde, afastar o comando restritivo, que se trata do parágrafo 10 do mesmo dispositivo legal. 30ª Ressalva-se, tão somente a necessidade de se avaliar, no caso concreto, a efetiva existência da contrapartida apta a afastar o caráter gratuito de ato de distribuição, notadamente quando o instrumento de formalização da parceria não proibir contrapartida por parte da entidade. Diante desse novo entendimento, embora a confiança da viabilidade do artigo 2 do texto, vencido em plenário, parecer-nos a solução intermediária mostra-se mais adequada para o momento, ao se garantir que os repassos de recursos para organizações e sociedade civil não sofram descontinuidade em ano eleitoral, salvo como determinado pela legislação, quando estiver prevista distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios à população ou à entidade privada. garante-se a estabilidade e prestação de serviço e a preservação dos direitos das populações à saúde e à assistência social. Desse modo, a proposta que se circunscreve, a inclusão do parágrafo 20 e 21 no artigo 160 da Constituição do Estado, nos parece suficiente. Assim, gestores públicos sensíveis às necessidades e às parques de solidariedade dos serviços locais de saúde e ciência social, prestados com relevante apoio da entidade filantrópica, terão a garantia de uma alocação mais estável e eficiente dos recursos provenientes de emendas parlamentares impositivas. Considerando esse fato, a manifestação do plenário, vou parecer apropriada a apresentação da conclusão desse parecer ao substituir um vencido em primeiro turno. Conclusão. Em fase de resposta, opinamos pela aprovação da proposta da emenda da Constituição de nº 13, de 2023, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno. Seguir a apresentação. Substitutivo nº 1 ao vencido. Acrescenta os parágrafos no artigo 160 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Artigo 1º fica acrescentado ao artigo 160 da Constituição do Estado, com os seguintes, parágrafos 20 e 21. Artigo 160, parágrafo 20. É permitido, mesmo em ano eleitoral, repasse os recursos públicos vinculados à execução de convênios, contrato, demais instrumentos e parceria, quando a execução do seu objeto não envolver distribuição gratuita de bens, valores ou beneficiários da população ou entidades privadas para hospitais e filantrópicos, associações de pais e amigos, a pais, asilos e demais organizações da sociedade civil. É vedada, mesmo em ano eleitoral, a recusa do reparo de recursos na hipótese prevista no parágrafo 20, bem como a recusa na praia dos atos necessários de sua concretização, uma vez que tal hipótese não envolva distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios não se configurando como impedimento de ordem técnica que envialize a execução orçamentária e financeira da programações orçamentárias ordinárias de emendas parlamentares impositivas. Artigo 2. Dessa emenda, a Constituição do Estado entra em vigor na data dessa publicação. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga. Parabéns pelo parecer. Vamos colocar agora em discussão o parecer emitido pelo deputado Adriano Alvarenga. Não há oradores. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Mauro Tramonte, que receberam nº 1 e nº 2. Proposta de emenda nº 1, a proposta de emenda da Constituição nº 13, de 2023, segundo turno. Acrescenta-se ao artigo 1º, no parágrafo 20 do artigo 160 da Constituição do Estado, a expressão e consórcios de saúde intermunicipais. Sala das Comissões, 31 de outubro de 2023, vem assinado pelo deputado Mauro Tramonte. Justificação. Os consórcios intermunicipais de saúde exercem um papel fundamental em diversas regiões do Estado, com apoio ao atendimento de saúde. da população de diversos municípios. Por essa razão, não faz sentido, em ano eleitoral, deixarem de receber recursos para a continuidade dos trabalhos. Por esse motivo, peço apoio dos excelentíssimos pares para a aprovação desta emenda de proposição. Proposta de emenda nº 2, a proposta de emenda à Constituição nº 13, de 2023, em segundo turno. Acrescenta-se o artigo 2º, no trecho dedicado ao parágrafo 6º do artigo 160A da Constituição do Estado, a expressão e consórcios intermunicipais de saúde, antes da expressão entidade sem fins lucrativos. Sala das Comissões, 31 de outubro de 2023, assinado pelo deputado Mauro Tramonte. Justificação. Os consórcios intermunicipais de saúde exercem um papel fundamental em diversas regiões do Estado, com apoio ao atendimento de saúde da população de diversos municípios. Por essa razão, deve ser incluído no rol de entidades passíveis de repasse que dispõe o dispositivo legal, considerando o relevante trabalho e desempenho. Por esse motivo, peço apoio dos excelentíssimos pares para a aprovação desta emenda e proposição. Indago ao relator qual é a sua posição quanto às emendas apresentadas pelo deputado Mauro Tramonte. Rejeição, presidente. É desnecessário, tendo em vista que a transferência de recursos para consórcios públicos estão pela vedação da legislação eleitoral. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, incluindo a proposta de emenda. Isso, continua em discussão, no entanto. Alguém quer se manifestar? Alguém vota pela rejeição da emenda e pela aprovação da emenda? Encerra-se a discussão. Em votação parecer, salvo propostas de emendas. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto favorável parecer. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável parecer. Como vota o deputado Arles Santiago? Favorável parecer. Como vota o deputado Adriano Varenga? Favorável parecer, presidente. Eu também voto favorável. Aprovado o projeto de emenda constitucional nº 13 de 2023 por essa comissão, por cinco votos, ou seja, por unanimidade. Salvo as propostas de emendas. Em votação, propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que desejam aprovar as propostas de emendas com opinião contrária do relator permaneçam como se encontram, e os que desejam rejeitar as propostas de emendas com opinião contrária a do relator se manifestem. Então, é importante aprovar as propostas de emendas com opinião contrária, ou seja, o relator emitir a opinião contrária. Então, quem tiver para rejeitar a proposta contrária ao relator se manifeste. Então, os deputados que concordam com o relator permaneçam como estão. Os deputados que discordam do relator se manifestem. As emendas, então, em votação. Então, estão... Isso. Então, estão... Foi rejeitadas as emendas. Vamos pedir a votação. Deputado Cristiano Silveira, como voto? Voto com o relator pela rejeição da emenda. Deputado Lucas Lasmar. Acompanho o relator. Deputado Arli Santiago. Acompanho o relator pela rejeição das emendas. Deputado Adriano Alvarenga, relator também vota. Rejeição. Eu também voto pela rejeição. Então, considero-se rejeitadas as duas emendas apresentadas. Indago aos deputados se haverá manifestação de declaração de voto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Agradeço muito. Foi uma honra poder participar com vocês dessa comissão especial. Encerra-se aqui os nossos trabalhos da PEC 13. Um bom dia a todos. Obrigado. Ô, Lucas, vou tirar foto vamos junto. Obrigado.